O fluxão tá estralando na quebrada, eu vou encostar, desintox, ornetão Verde abacate, azul branco, vermelhado, black do guidão dourado, deixa vir uns foguetão Eu vou subir lá pro CPO, lá onde o couro come é tudo na banguela Vou passar de uma roda, cruzar as pernas, já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é 100k, PLS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com um cromado que assusta recalcado, com o vigente do São Jorge todo prateado Passando de torpedão, na avenida 4 eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava, faço colando o dedo na sua cara e toma limitada A machine no curso, eu tô um nojo, meia na canela, pisante novo pra oito Depois da fuga, busquei eu vou, os policiais não entendem nada quando me trombar de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça, hoje é só mulher, é o isquicã e fumaça Que os menores entratem foguetão sem placa, cruzadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça, onde é só mulher, é o isquicã e fumaça Já bate cabeça, hoje não bate as taça, onde é só mulher, é o isquicã e fumaça Esse é o DJ vilão, o prodígio caralho O fluxão tá estralando na quebrada, eu vou encostar, desintoxo, ornetão Verde, abacate, azul, branco, vermelhado, black do guidão, dourado, deixa vir uns foguetão Eu vou subir lá pro CPO, lá onde o couro come é tudo na banguela Vou passar de uma roda, cruzar as pernas, já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é 100k, PLS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com um cromado que assusta recalcado, com gente do São Jorge todo prateado Passando de torpedão, na avenida 4 eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava, faço colando o dedo na sua cara e tomo a ilimitada Machine no curso, eu tô nojo, prea na canela, pisante novo pra oito Depois da fuga, busquei o voo, os policiais não entendem nada quando me tromba de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça, onde é só mulher, é o isquicã e fumaça Que os menores entratem foguetão sem placa, pousadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça, onde é só mulher, é o isquicã e fumaça Já bate cabeça, hoje não bate as taça, onde é só mulher, é o isquicã e fumaça Esse é o DJ vilão, o prodígio caralho E aí Se inscreva no canal.